Cara, de verdade, alguém consegue me explicar o que que tá acontecendo no Flamengo? Além do clima já tá uma bosta, os jogadores não tá lhe jogando bem, hoje o Marcos Braz simplesmente saiu na porrada com um torcedor dentro do shopping. As testemunhas que estavam no local afirmaram que o torcedor foi cobrar o Braz, e aí começou toda a confusão. Esse aqui foi o momento da cobrança. É Marco Braz, é Marco Braz, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, é o Flamengo, nós é a torcida joia, dá um pacuinho em turma, tá muito maneiro não, se não é um tempo, é conversão, que é Flamengo, Marco Braz. Pô, tá bom, bagunça lá, bagunça aí, tá bom, bagunça aí, tá bom, bagunça aí, tá bom, bagunça aí, pô, bagunça aí, pô, bagunça aí, pô, bagunça aí, pô, bagunça aí, pô. Ele não vai fazer nada, não vai tomar atitude, pô. Pô, os caras lá, tracadão, lá em cima, pô, não dá pra meter o pé, pra você não ficar segurando o carro, calma, pô, calma. Mas sério, bagunça, mano, nós vamos Flamengo, pô. Nós vamos Flamengo, pô, isso daí pra fazer é sacanagem com a nossa cara, pô. 26 milhões que tu arrecadou pra quê? Claro, tu vinha aqui na Pandora? Pra ele vir aqui na Pandora, pô, tá certo isso daí, Marco Braz. Nós é povão, tu tá perto da gente, pô. Aqui não é raça, nem nada não, aqui a gente é torcida joga segundo o Pelotão, pô. Isso que tá fazendo com a gente é sacanagem, pô, é sacanagem. A gente vai pra São Paulo sem nenhum puto, sem nenhum ingresso. A gente ama o Flamengo, que tá de sacanagem com a nossa cara, pô. Vê, vê o que tu vai fazer. Tem que mandar o São Paulo meter o pé, manda nele meter o pé. Gabigol é o outro, Gabigol é o outro. Todo mundo não quer jogar, tem que botar pra meter o pé, mano. O Viana tá lá, o segundo Pelotão que vem aqui, mano. Isso aqui é só ingresso, as coisas não piorar, mano. É só ingresso, é o Flamengo, pô. É torcida jovem. Segundo o torcedor, depois dessas cobranças, os seguranças e o Marcos Braz foram atrás dele, e aí começou a confusão. E aqui tá os dois lados da história, segundo o jornalista Vene Casagrande. Marcos Braz afirma que tava comprando um presente para a filha, e o cara começou a agredir ele verbalmente. Já o torcedor do Flamengo diz que viu ele dentro da loja da Pandora e gritou pra que ele saísse do Flamengo. Ele foi embora, virou de costa. Quando ele viu, o Marcos Braz foi atrás dele e o segurança também. E o torcedor ainda afirma que foi mordido pelo vice-presidente do Flamengo. E aqui tá a foto da suposta mordida que o torcedor levou. Esse aqui é o vídeo de uma testemunha que tava lá no local. Aí, presidente do Flamengo, vice-presidente aqui dentro da Pandora, cheio de segurança, recebeu uma crítica do flamenguista que pagou 100 dólares pra ver a final do Flamengo. O Flamengo perdeu, saiu pra caralho, bateu nesse maluquinho, mais gente tá aqui, ó, com insegurança aqui, ó, com a camisa aqui preta aqui, ó, magrinha, alta. Mó covardia, mó cena sinistra que eu já vi na minha vida.